Bem-vindo mais uma vez ao meu canal, meu nome é Milka Tico, pra você que já me conhece, pra você que não me conhece, esse é meu nome, muito prazer E hoje estamos aqui nos preparativos pra festa de Maria Bonita e Lampião, olha só, aqui é o... não é coldre, eu não sei Ah, o cinto de munição de Lampião, que fica aqui no peito, e já estou fazendo de Maria Bonita, que no caso é o meu marido Quem já me acompanha lá no Instagram, aproveita, segue eu lá no Instagram, Milka Tico, teve uma votação no Instagram e eu perguntei pras minhas seguidoras Quem que vocês gostariam de ver de Maria Bonita, eu ou o Tico? E como eu amo todas vocês, todas vocês, 99% votou que queria ver o Tico de Maria Bonita Então, esse aqui é o do Tico de Maria Bonita, olha, não sei se dá pra vocês verem E, gente, é daquele jeito, eu mesmo tô fazendo, ah, mas não tá... ótimo, quando você for fazer, você faz melhor, tá bom? E tá ótimo pra mim, porque, ó, tem cola quente mesmo, então, ó, é assim mesmo E vamos terminar, eu já fiz um lado, ó, esse lado aqui eu já fiz Aí agora eu vou fazer esse lado aqui, aí eu tenho que mostrar pra vocês a roupa de Maria Bonita Como o Tico é a Maria Bonita, aí tem que fazer um tamanho grande, porque o bonito não gosta de nada apertando ele Aí aqui vai, eu vou terminar, que eu vou mostrar pra vocês o vestido, tá? Gente, eu tinha um pano marrom aqui em casa e eu mesmo fui fazendo, ó Eu mesmo fiz as... os penduricalho, tudo com cola quente, as coisas, ó Aí o lencinho, que vai no pescoço Esse aqui eu peguei um pedaço de pano, que eu acho que é... corvinho, né? Que eu acho que é isso aqui, eu não sei o nome Aí fiz, e é isso aí que tá ficando No corpo ficou bem pior do que... No corpo tá bem pior do que tá aqui, tá, gente? Mas vamos lembrar A brincadeira é pra ser caipira mesmo E foi assim que ficou o cinturão de Maria Bonita, gente Eu fiz com EVA É só você dobrar o EVA igual o leque Depois você vai fazendo os risquinhos assim, ó E vai colando, ó Pra fingir que é o lugar onde você... a Maria Bonita coloca a bala, tá? É... aí eu coloquei aqui, ó Pra colocar atrás, pra ficar cruzado, né? Aí eu coloquei aqui Tinha um brinco Aí eu coloquei aqui Aí você coloca o acessório que você tiver Eu tinha esse brinco quebrado, guardado lá Acabei colocando esse brinco aqui E ficou assim o de Maria Bonita O do Lampião, que no caso é o meu É a mesma coisa Só que a diferença é menos penduricários, né? Menos coisa O de Lampião é um pouco mais rústico Também não tirei as rebarbas de cola quente ainda, ó Mas ficou assim o de Lampião Olha, bem legal também Que vai no peito de Lampião Que no caso vai no meu peito Que é esse aqui, ó Aí ele fica assim, ó Tá vendo? Ele fica assim com essa alça Aí eu coloquei umas bolinhas douradas Nesse aqui eu coloquei bolinhas rosas Então... e é do mesmo jeito que foi feito esse Foi feito esse, ó Com um lugarzinho pra colocar no casa bala E eu queria mesmo, né? Ter cápsula Mas se eu aparecer com cápsula aqui Capaz do meu marido dar as contas pra mim Aí foi longe demais E esse ficou os... Não é coldre o nome Mas eu vou falar que é coldre Porque vocês entenderam É o cinto do peito lá Pra as balas E esse daqui é o chapéu da Maria Bonita Que eu fiz As estrelas tá tudo de ponta Tá tudo torta, tá vendo? Mas enfim Coloquei glitter, olha Esse é o chapéu da Maria Bonita Eu tinha esse cabelo de canicalon aqui Que eu já faço E aquela coisa Todo mundo que guarda tem Aí eu fiz aqui, ó Esse daqui é o chapéu do Tico E eu fiz essas tranças Pra combinar Aí aqui tá a parte da... A parte da... Da coisa da Maria Bonita também, ó Eita que o Tico vai ficar uma moça bonita Aí... O lencinho da Maria Bonita E a roupa da Maria Bonita Que vocês já viram Oi, gente! Eu tô amando Eu já quero fotosí de Maria Bonita pra mim Quero, quero desejo Mas é do Tico Aí eu cortei um pouquinho Da fantasia da Maria Bonita também Porque eu quero que o Tico Fique com as pernas brancas de fora E aqui, ó Esse daqui vai na minha roupa também Ó Facão Porque é o lampião que se presta Tem que ter um facão Ah, pega minha roupa Minha calça aqui, Duda Vou mostrar Minha calça de lampião Que eu fiz pra vocês também Olha aqui minha calça de lampião Duda vai mostrar pra vocês Ó Eita, mãe Ai, bonitinho Ficou E eu tô aqui Parecendo saci pererê Só que eu tenho as duas pernas, tá, gente? Eu, hein? Vamos parar com isso Mas eu vou falar pra vocês Quem foi o culpado De não ter me dado Uma boneca da infância Essa pessoa Se o Tico pegar o Tico Vai dar uma pista nessa pessoa, gente? Porque vocês têm que ver Como tá ficando tudo, ó Eu vou mostrar pra vocês agora A calça da Emily Eduarda Eu já mostrei pra vocês, né? O chapéu Agora eu vou mostrar A calça da Emily Eduarda E dá um close Nesta calça, gente Que luxo Que tudo Olha Que fofucho Ó Tudo com cola quente, tá? Porque a calça tá detonada Mas ela ainda usa essa calça Viu? Mesmo rasgada desse jeito Parece que não Mas ela usa Ó Aí Ó Fiz atrás também Olha que bonitinha Olha que bonitinha Agora eu vou fazer a camiseta Outra coisa que eu fiz também Foi isso aqui, ó As bandejas Ó Pra colocar doce Ó Eu colei também Pra não ficar voando Aí eu tenho essas duas bandejas aqui Aí colei já pra entrar no clima E é isso aí E eu vou colocar aqui O chapéu do Lampião Ai, gente Essa marinha bonita Eu tô apaixonada Por essa marinha bonita Quem não vai gostar É o Tico Gente, dá uma olhadinha No luxo Que ficou Essa garrafinha Pra mim decorar, ó Catei a garrafinha Com retalho Aí eu fiz mais um Ó Que coisa mais Fofa Olha que lindo Pra colocar em cima da mesa Pra decorar, gente Bonitinho, né? Gente, ó Peguei um chapéu Que eu tinha aqui em casa Aí eu dobrei ele Coloquei um pingo de cola quente E fiz esse daqui Pra Emily Eduardo Olha que bonitinho Aí agora eu vou passar uma fita Em volta do chapéu Aqui Já volto pra mostrar pra vocês Pra dar um Um tchan a mais Mas ficou bonitinho, né? Eu vou arrumar briga Com esse povo Que eu tô filmando E o povo tá aqui falando, hein? Enfim Voltando aqui Trança Vamos fazer uma trança E ficou assim Bonitinho, né, gente? Banho tomado E agora eu vou pro meu Segundo round Porque vida de dona de casa Não é fácil E aí vamos fazer janta agora, né, gente? E esse foi mais um dia Na decoração da minha festa junina Espero que vocês tenham gostado Essa é a minha pichuca Que me ajudou muito hoje E espero que vocês tenham gostado Amanhã eu vou mostrar mais algumas coisas Que eu vou fazer E sabadão Ah, você precisa ver o vídeo de sábado Porque quem é que quer perder o Tico de Maria Bonita? Ninguém, né? Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui Muito obrigado por me seguir lá no Instagram E me seguir aqui no YouTube também Deixa seu like Muito obrigado Beijo Vou fazer janta Fica bom